Oi gente, veja só, eu tô trazendo esse vídeo, vai ser o primeiro feito, eu já falei, vocês vão ver aqui no conteúdo, né, quando for passando o vídeo, sobre essa maquineta, tá? Então, ela vale muito a pena, quem quiser, né, vou deixando logo aqui no começo do vídeo, quem quiser, eu vou deixar o link dela aqui, ela valeu muito, super a pena a compra que eu fiz, então, vou deixar o vídeo aqui pra vocês, pra vocês olharem direitinho, eu tô abrindo a caixa, mostrando tudo que veio nela, tá ok? E vocês, fiquem à vontade, esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou trazer, tá certo? Falando sobre cartão, então, fica com o vídeo. Olá gente, boa tarde, eu me chamo Ana, e esse vídeo aqui é o primeiro vídeo que eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês, tá certo? É o primeiro vídeo que eu tô trazendo pra vocês, é novidade, tá certo? Eu vou dar uma resumida aqui, pra o vídeo não ficar longo. Eu comprei uma maquineta, porque eu tô pensando em montar uma loja, beleza? E essa loja, eu queria muito comprar uma maquineta. Então, foi o que que eu fiz? Eu comprei uma maquineta, que eu vou abrir com vocês, e chegou agora. E eu amei, porque a entrega, gente, não demorou muito. Era pra ter vindo segunda-feira, e eles trouxeram hoje. A entrega foi muito rápida, eu gostei demais da entrega deles, sabe? A entrega dessa maquinetazinha aqui é gratuita, ok? No mercado pago, é pra todo o Brasil. Então, outro ponto aí que eu gostei. Então, eu vou abrir o pacote aqui com vocês, pra mostrar como é direitinho, e ver se teve futuro pra comprar ela, né? Eu, particularmente, já amei ela. Vamos lá, vamos abrir ela agora. Eu, particularmente... Ela tá toda fechadinha. Eu já gostei muito dela. Aqui. Gostei muito, porque ela é pequenininha, e era da forma que eu queria, sabe? Porque como a minha loja vai ser, por enquanto, online, ela traz uma proposta pra mim muito incrível. Então, assim, eu gostei demais dela. Ela é pequenininha, cara no bolso, sabe? Ela aceita cartão de aproximação. Ela tem um trabalho muito bom que eu gostei. E, sem contar aqui, veio outras coisas aqui pra mim, pessoal. Veio muita coisa, cara. Veio muita coisa. Veio muito embaladinho. Ó, as coisinhas tudo embaladinha. Já um ponto ótimo também. Gostei demais. Então, eu vou abrir as coisas aqui com vocês. Vou mostrar se realmente tem futuro ou não. Porque até agora eu tô achando bom, né? Mas vamos ver se vai ter futuro, entendeu? Vou trazer aqui pra vocês se realmente tem futuro comprar essa maquineta. Tá certo? Então, vamos lá. O nome dela é Pocket Mini. Aqui. Cadê? Aqui. Pocket Mini. Não sei se dá pra ver, pra ir pra vocês. Eu não sei, gente. Aqui eu tô gravando pelo celular, então. Né? Aqui. O nomezinho aqui. É Pocket Mini. Primeiro eu vou abrir esse daqui, né? Eu acho que esse aqui é meu cartão, gente. Porque além de ser muito em conta, que eu fiquei impressionada uma maquineta em conta dessa. Ainda ganhei um cartão gratuito, tá? E outras coisas também gratuitas, minha gente. Então, eu acho que valeu muito a pena. Deixa eu abrir aqui rapidinho pra vocês. Peraí. Deixa eu abrir. E já volto, tá certo? Peraí. Vou abrir com vocês aqui. Ai, como é bom, né? Vai ficar muito longo o vídeo, tá, pessoal? Mas eu peço a vocês que fiquem no vídeo até o final, pessoal. Pra gente ver direitinho, tá? Vai ser cumprido o vídeo. Vai ser muito longo. Mas, em compensação, eu vou trazer o conteúdo... Como é que se diz? Com tudo, sabe? Vou abrir com vocês com tudo pra mostrar a vocês. Esse aqui é o cartão, pessoal. A caixa é muito bonita, a caixa. Ó. Tá vendo? É do Mercado Pago. O meu cartão é esse aqui. Que veio com a maquineta. Ele é de aproximação. É de chip, tá? Eu gostei demais dele. Tá aqui. Vou botar aqui no meu cartãozinho. Já gostei dele. E de ser preto. Eu acho lindo. E veio também com ela, né? Essas coisas aqui. Pra quê? Ótimo, pessoal. Olha isso. Pra quem já tem a sua loja física. Ou a sua loja online. E tem essas coisinhas em casa. Sua loja em casa. Pra colocar perto assim das suas coisinhas, sabe? Que já tem arar. Essas coisinhas assim. É... Pra vocês colocarem, pessoal. Eu acho... Eu amei demais. Ó. Esse aqui é o negócio do Pix. Tá? Que... Que eles mandaram pra mim. Pra colar. Assim na parede. Sabe? Pra as pessoas verem que você coisa o Pix, tá? Recebe no Pix também. É... Esse... Esse aqui também trouxe. Pra escanear o código. E começar a fazer a... A compra. Tudo direitinho, sabe? Eu amei também. Eu amei também. Eu amei demais. E já veio com o... Aproximação do código do meu chip, pessoal. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Trabalho com o Pix. Com muito cartão. Com quase todos os cartões. De crédito, tá? Tá mostrando tudo. Tá. Isso aqui... Depois eu leio direitinho. Deixa eu ver se tem mais. Não. Não tem mais. Tá. Tudo aqui. Vou colocar tudo aqui. Então, vamos... Pro principal. Agora. Tomara que eu não apanhe aqui. Pra abrir ela. Cadê? É aqui. Pera aí, pessoal. Que eu vou pegar aqui um negócio pra abrir aqui. Que não tá querendo abrir, não. Só um minuquinho. Aí. É assim, ó. Nem precisou de tesouro, nem de nada, não. É rapidinho. Já sai, tá vendo? Gostei. É assim. Burra da zero pra ela. Aqui é um manual. Um manual pequenininho. Pra... Assim, pra você saber como é que trabalha com ela. Né? Rapidão. Assim. E... Claro, né? Ela... Olha, gente. Como ela é linda. Bem pequenininha. Maneirinha. Dá pra colocar no bolso, pessoal. Fazer uma feira... Pronto. Por exemplo. Você tá trabalhando online, né? Você tem a sua loja online. Você bota no bolso e ela pega chip, tá? Ela pega chip, internet. Ok? Tudo certinho. Tudo certinho. Eu gostei demais. Ela é muito pequenininha. Aqui é o... Pra carregar. Tá vendo? Pra carregar ela. Cartão. Pra colocar o cartão. E... Aqui pra ligar. Né? Pra ligar ela direitinho. Esses botões também, né? Que... Tem que ter. Pra confirmar. Pra apagar. Se não quiser mais. É... E esse daqui. Eu esqueci o nome desse daqui. Mas ele é muito... Super completo. Gostei demais. Da proposta dele. E... Aproximação, pessoal. Aproximaçãozinho. Olha. Ih! Vamos pegar aqui. Olha. Eita! Coisa boa. E... Aproximação, pessoal. Aqui. Tá vendo? Eu gostei demais dele. E eu vou configurar. Se ficar muito cumprindo esse vídeo. Eu faço só um vídeo. Configurando ele. Mas eu acho que eu vou colocar tudo aqui no vídeo, tá? Mas vamos ver o que veio aqui nele. Na caixa. Né? Na caixinha dele. Direitinho. Que veio mais coisas. Vamos lá. Nossa. Veio muita coisa. Veio o cabo. Pra carregar. Ela. Adesivo. Adesivos. Pra mostrar... Qual é a bandeira que ele trabalha, né? Do cartão. Aqui, ó. Certinho. Tá vendo? Todos eles trabalham. Pra mostrar. Colocar no seu estabelecimento. Ou, como eu falei. Se é online. Coloca na parede onde fica na sua casa, sabe? Pra quando os clientes for ver com qual bandeira que trabalha, tá? De... Com o cartão. Qual o cartão, né? Da bandeira que trabalha. Então, eu achei muito bom também. Esse aqui também é do mercado pago, tá? Gostei. Vamos lá agora. Amei o manual. E é isso. Desse daqui é só isso, tá bom? Deixa eu ver. Só isso. Ok. Esse meio. E agora, vamos pra configurar. Eu vou colocar tudo num vídeo só, sabe, pessoal? É muito melhor, sabe? Então, vamos configurar ele aqui. Vamos lá. Minha gente, eu esqueci de uma coisa. Que eu tô gravando com o meu celular. Então, eu tenho que configurar ela no meu celular. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou mostrar a vocês direitinho a caixinha dela. Tudo bem rápido. E vou fazer outro vídeo pra vocês, configurando. Quando o Edivaldo chegar, eu vou... Que é meu esposo. Eu vou gravar pra vocês, configurando ela. Porque a única coisa que eu tenho pra gravar pra vocês aqui, trazer o conteúdo, é o meu celular. E o meu celular já tá... Ai, eu pensei que ia configurar ela agora. Mas eu não vou configurar ela agora não, tá, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar meu esposo chegar. E quando ele chegar, aí eu organizo tudo e solto pra vocês o machadar amanhã mesmo, sabe? Pra ficar bem resumido pra vocês aqui. Só configurando ela, tá certo? Pronto. Então, vamos lá. Eu achei aqui os negócios aqui nessa caixinha muito interessantes. Vê? Cartões com chip e por aproximação. Tem aqui na caixinha dela. A garantia dela é de 3 anos, tá? Então, isso aí já é bom demais. A garantia dela é de 3 anos. Bluetooth. Conexão com Bluetooth, tá? Com o celular. Então, isso aí também é um ponto bem positivo. Porque se você não tiver com um roteador, né, perto com a internet, você pode usar com o seu chip, o chip do seu celular, sabe? Com a internet. Então, isso aí conta muito pra quem tá na correria e quer fazer as coisas tudo rápido. E isso aí também foi um ponto muito bom pra mim. Eu gostei demais dessa proposta. Aí eu já falei, né? Tem a aproximação, tudo direitinho. O dinheiro é na hora, tá? Cai na hora. Pega o Pix também, tá? Ele pega o Pix. E é isso, pessoal. Ela é muito completa. Gostei demais dela, tá? Eu gostei demais dela. Não tem explicação. Porque ela foi muito baratinha pra mim. Muito baratinha pra mim, tá? E pelo valor dela, ela veio... Assim, eu não tava dando nada pra ela e de repente ela veio com tudo, sabe? Ela veio com uma proposta demais de boa, tá? Então, é isso, pessoal. Eu gostei demais dela. Foi uma compra... Um rabi suda de boa, sabe? E a entrega ótima... O caminhão passou, não sei se vai ficar com a casa voada. A entrega ótima. Não demorou muito. Também é gratuita pra todo o Brasil. E vou deixar aqui, pessoal, o link pra vocês, tá? Deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês. Pra vocês olhar direitinho ela, sabe? O valor dela direitinho. Então, o Mercado Pago me deu 83% de desconto na compra dela. Ou de qualquer outra maquineta também, tá, pessoal? Então, eu vou deixar aqui o link pra vocês, tá? Pra vocês verem direitinho o valor dela. E querer comprar também, tá? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like. Compartilhe pra aquela pessoa que precisa, tá? De uma maquinetazinha completa. Porque eu achei pela proposta e pelo valor dela que valeu super a pena, ok? Então, deixe seu like, compartilhe pra aquela pessoa que você gosta. E que tá precisando também. Feito, eu tava precisando e foi muito bom pra mim. Tá ok? E é isso, pessoal. O vídeo é esse. O vídeo é esse. E eu pensei que a boa coisa tinha caído aqui. Dei, cordia. O vídeo é esse. Fique com Deus, tá? Sim, a promoção dela é do Dia dos Pais. É por isso que tá... A promoção dela é do Dia dos Pais. É por isso que tá com 83% de desconto. No meu link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, corra, tá? Pra não perder. E até o próximo vídeo. Que vai ser eu configurando ela, tá certo? Cheiro. E até o próximo vídeo. Tchau. Amém. Amém.